E aí gente, tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar Junkie Punk. Pessoal, esse jogo foi lançado dia 12 de novembro na Steam, tá em acesso antecipado. Então o jogo ainda não está completo, ele vai estar sendo desenvolvido aí ainda. Vamos conhecer aí o game. Eu vou deixar o link do jogo na descrição. É um jogo de exploração, construção, simulação, é um jogo indie. Bora lá, vamos se acomodando aí. Pega o seu lanche, fica à vontade e bora pro game. Jogar normal, né? Se você não é inscrito no canal, já aproveita aí, já se inscreve no canal. Ativa o sininho aí pra não perder as notificações. Nós temos vídeo todos os dias. Bora lá, vamos conhecer esse game aí. O legal é que ele está em português, tá? Começando a iniciar... Ah, vai inicializar o robô aí, gente. O robô está inicializando. Parabéns a desenvolvedor aí que pensou em nós brasileiros e trouxe tradução pra gente. Muito bom, gente. É bom eles pensarem nisso, entendeu? Mesmo que você seja fluente em inglês, espanhol, qualquer outra língua, está valorizando pelo menos o nosso país, né, gente? Vou fazer o jogo, colocar a legenda em português ali, porque o pessoal ali, os brasileiros vão querer, entendeu? Vai facilitar, tal. Nova missão, ligar. Vamos... Vamos aqui, gente, ó. Nós temos do lado esquerdo ali... O que está carregando ainda? Do lado esquerdo nós temos que procurar recursos. 30 de sucata de metal, 32 de sucata de aço. E nós vamos construir um banco de artesanato. Uma bancada de trabalho. Beleza? Deve ser, tipo, talvez uma base nós vamos construir. Aqui tem as dicas, as interações. Esse é o laser, beleza. Acho que nós temos que recarregar o robôzinho. Deixa eu tentar ver. Do lado esquerdo aqui, ó, nós temos uma barra de saúde, uma barra de energia. Aqui, ah, é o configurações, para salvar o jogo. O que mais? Nós temos aqui o inventário. Nós temos uma chave que deve ser para fazer reparos. Nós temos esse aqui que é o laser e temos esse aqui que é a construção, ó. Tá. Basicamente é isso que a gente tem. Bora lá. Vamos coletar. Esses aqui são dicas, gente. Vai passando aqui, ó. São dicas, ó. Tá. Aqui tem um monte de material, ó. Ali tem pneu, ó. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar a catar daqui. Então tá. Sucata de metal, ó. Tô coletando já. Eu vou coletar um pouco mais do que 30. Ele tá falando 30. Ah, já coletei tudo, ó. Vou coletar um pouquinho mais. Porque assim a gente vai ter que construir mais coisas também. Vou lá naquela... De pneu lá. Que deve ter um material diferente lá. Piscina de borracha, sucata de borracha, plástico. Onde que a gente vai construir, gente? O que é aquele negócio lá no fundo? Lá em cima, ó. Parece uma torre. Tá. Vamos construir aqui, ó. Perto dessa nave aqui, onde a gente começou. Limpar um pouco mais pra cá. Ó, robôzinho trabalhador, hein, gente? Deixar tudo limpo aqui, ó Beleza, temos aqui Aqui é um rio? O que é isso aqui? Não Ó, o tempo tá passando São duas da tarde Ah, como que a gente constrói uma bancada de trabalho? Vamos ver aqui Fundação Tá, ele não dá Ele não dá dica, né? O que seria uma bancada de trabalho? Ele quer que eu adivinhe o que é Uma bancada de trabalho Base Primeira estrutura para sua base Aqui é pra construir uma base Não, eu quero fazer uma bancada de trabalho Agricultura Vou procurar aqui Compostagem, plantador Itens Vamos começar aqui Base Grande fundação, fundação Escadas Muro, coluna Piso Telhado Telhado Dá pra gente construir uma base Legal, gente Jogador Aqui é a estação de recarga Banco de artesanato Acho que é isso aqui, ó É isso aqui que a gente precisa fazer Tá escuro, né? Cadê a nossa? Nossa nave tá aqui, eu acho Não tem luz Deixa eu ver a claração Cinco e pouco da tarde Tá, vai ser difícil construir qualquer coisa agora, né? Nessa escuridão aqui Eu vou construir aqui dentro Eu acho que pode Vamos ver Vamos ver se pode Ah, eu tinha visto aqui em máquinas Acho que foi Não, foi em jogador Pronto Construí Um banco aí Ah, construí uma base Beleza Sete da noite Daqui a pouco amanhece Nós vamos construir uma base Vamos usar a fundação Eu acho que eu tenho que construir em cima de uma plataforma Eu acho que eu tenho que escolher um terreno plano, né? Tô tentando fazer aqui, ó Num terreno Que não é plano Vou esperar amanhecer Que é mais fácil Enquanto isso eu vou coletar mais coisas Tem que fazer num lugar plano Deixa eu tirar o inventário aqui da tela Tá amanhecendo já Tá, vamos construir uma base Aqui embaixo, ó Aqui não é plano, hein? Tô achando que não vai deixar eu construir Deixa eu ver se eu acho algum lugar mais plano Eu vou naquela direção lá Daquela torre lá, ó Bastante material aqui Aqui, gente Ah, só Metal Eu preciso achar um local mais plano Rocha Não O que é isso? Uma cápsula? Ih, gente, ó Uma cápsula, ó Também não dá Outra cápsula ali Tô vendo aquela torre lá, gente Tô indo lá Deixa eu ver se tem um mapa aqui Eu acho que é essa torre aqui, ó Bem, não sei se eu posso ir lá Mas eu tô sendo curioso Tô indo Ah, te ver o mapa Eu posso continuar andando Eu preciso de um ambiente Plano Poderia construir aqui, ó Mas aqui Acho que é pequeno Aqui, hein? Pra colocar aquelas placas no chão Nossa Bastante sucata aqui, hein? Pegar Será que tem inimigo? Eu acho que ainda não Eles ainda O jogo tá em acesso antecipado Tava escrito ali A hora que eu iniciei o jogo Tava escrito Pré-alpha Então Tem muita coisa ainda Pra ser feito Não sei o que é aquela torre lá, não Mas de repente tem algum recurso Alguma coisa lá Já vou mandar Ó, aqui é um lugar também bom Pra construir, hein? Olha aqui, gente É um lugar bom E tá perto daquela torre ali Eu não sei o que é Se for inimigo Não é tão ferrado Ó, vou construir aqui Construir aqui Pronto Resolvi Construir aqui Fundação Ah Ainda tá meio desajeitado Os comandos Pra se fazer as coisas ainda Ele não encaixa Ele não encaixa sozinho Ele até encaixa Mas É Ele encaixa meio que Errado Ah lá Ah lá, tá vendo? Ó Errado Tá vendo? Se você vai com pressa Ele encaixa errado Então tem que Ir com calma Ah, tem que subir aqui em cima Vou fazer Bem grande Acho que tá bom Quantos que eu fiz Três, cinco Cinco por cinco Será que dá pra fazer Seis por seis? Seis por seis Fazer uma base grande Aqui Vou construir as paredes Escadas Muro Vamos do lado de fora Deixa eu ver Onde vai ser a porta De entrada O sol Vem dali Então vai ser aqui Pra dar claridade Mas pode ser aqui Também Até aqui Ah, o jogo Quando salva Dá uma Crachada Ele salva Automático Eu vou fazer mais alto Hein, gente Eu tenho material Qualquer coisa Eu tenho que pegar Mais material Começou a escurecer Começou a escurecer Entrada Entrada vai ser ali Eu já deixei ali Ah, tem velocidade Tá falando ali Velocidade do vento Será que vai ter Tempestade de areia Alguma coisa assim Aí, gente Eu fiz aqui, ó Ah, não Vamos fazer aqui O segundo Do segundo andar Ó, vou fazer alto Bem alto Ai, coloquei Lá em cima Olha lá Será que o laser Chega lá? Pronto Ó, aqui Já fizemos Toda uma estrutura Aqui Agora eu fiz Aquela bancada Lá fora, né Ó Fundação 4x4 Coluna Preciso colocar Uma coluna Nem sei O que é coluna Mas vamos ver Coluna Preciso colocar Porta 2x2 Acho que eu vou ter que fazer Uma porta maior aqui Ah, ou eu tenho que comprar A porta A portinha Deixa eu ver Aqui, ó Porta 2x2 Aqui Ah Entendi Entelhado Muro Aqui, gente Ó Eu não consigo entrar Quero entrar Já Já coloquei Já coloquei Uma porta ali Muro Coluna Telhado Container Pequeno Coluna Pra que Será que é Essa coluna Tá vendo Uma coluna Ali, ó Eu acho Que é pra dar Sustentabilidade No telhado, né Descobrindo, gente Piso Piso Vamos colocar piso Não 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 Porque não Tá pedindo Pra colocar Pilha, ó Tá pedindo Pra colocar Telhado Ah Telhado Não Não É Inclinado Eu acho Que eu vou ter Que colocar Coluna Pro telhado Será Aqui Preciso Do que Eu acho Que eu preciso De coluna, hein Eu acho Que as colunas Que vai dar Sustentação Olha lá Estabilidade Zero Precisa De 40 Eu vou ter Que cheio De coluna Será Que é Isso Aprender, né Gente Vamos Apreendendo Vamos ver Se eu pegar Uma coluna Aqui, ó Vamos ver Só pra gente Tentar Ver Se é Isso Entendeu Vamos ver Se Agora Vamos No telhado Olha lá Precisa Ter a Coluna Nossa Eu vou ter Que encher De coluna Que coisa, hein Tem que ter Um monte De coluna Ó Você viu Que onde Tem a Coluna Da Estabilidade Tá Ah Coluna Horizontal Também Ah Tá Deixa eu Deixa eu Ver aqui Gente Ó Tô sendo Tô sendo Meio que Idiota Aqui Pera aí Vamos lá Vamos desmanchar É isso Aqui Ó O que é Esses Negócio Aqui Ó Eu acho Que mais ou Menos Eu Entendi Deixa eu Desmanchar Ó Eu preciso Fazer Colunas Talvez De fora A fora Pra dar Força Na estrutura Né Então Vamos aqui Aqui ó Eu peguei Essa coluna Aqui Mas pode Ser Essa outra Coluna Aqui ó Coluna Horizontal Tá vendo Tem dois tipos Deixa eu ver Tem outra ali Deixa eu ver O que que é Coluna Horizontal Coluna Horizontal Longa Ah Não deixa Colocar Vamos ver De novo Tá Talvez Eu tenha Que colocar Em cima Vou remover O telhado Ali Deixa eu Ver Vou remover Aqui no Meio ó Tá Vamos ver Não É Preciso Abrir Aqui O Inventário As colunas Talvez Eu tenho Que ser Em cima De Tá De uma Viga Tá Acho Que eu Estou Entendendo Eu Acho Que eu Tenho Que usar Essa coluna Aqui ó Ali Também Ó Tá E aqui Em cima Dela Eu coloco A viga Coloquei ali Mas Será que foi Pra fora Vou olhar Lá fora O que Que eu Fiz É Desse Lado Estabilidade Ó 80% Aqui ó Tá vendo Eu coloquei a viga Pra fora Tá vendo Na realidade Eu quero Colocar ela Ó Dentro Aí eu Tenho Que colocar Pilares Pra sustentar Ela Então Eu tenho Que fazer Todo um Trabalho Aí Gente É de Construção Mesmo Gente É trabalho De Construção Ó Eu tenho Que ir Lá Dentro Tá Escurecendo A noite É mais Embaçado Fazer as Coisas Eu vou Ter Eu vou ter Que colocar Estruturas Eu coloquei Aqui ó Uma viga Aqui ó Cadê Onde Que tá A viga A viga Tá aqui ó Coloquei Uma viga Aqui ó Ó Aqui Em cima Dessa viga Vamos ver Acima da viga Ele quer colocar Pro lado De fora Mas eu não quero Colocar Do lado De fora Quero colocar Do lado De dentro Tá Vamos remover Aqui Mas Aqui Aqui Deixa eu Pôr Aqui ó E que Essa viga Aqui Aí eu tenho Que Aí eu tenho Que colocar Um pilar Aqui ó Coluna Tô aprendendo Gente Tô aprendendo Tudo tem Estabilidade Ó Tá Tive uma outra Ideia Não é Acho que não é Isso não Eu acho que Agora eu consigo Colocar Telhado Ó Ó Se eu colocar A viga Lá Eu consigo Colocar Telhado Não Não é Aqui Não É Ó Tá vendo Lá em cima Eu coloquei A viga Eu consegui Colocar Telhado Ó Então Mais ou Menos Vamos remover Isso aqui Vamos pegar Outra ideia Que eu tive Aqui Cadê Aqui Gente Gente É difícil Saber o que tem Que fazer Ó Tem uma Eu coloquei viga Aqui Coloquei Coloquei viga Aqui ó Vou colocar Viga longa Aqui Viga longa Não tá dando Certo Ó Ah Não tem Material Pera aí Ó Sucata De aço Tá vendo Tá faltando Então Eu tenho que Coletar mais Sucata De aço Antes da gente Continuar aqui Vamos lá Coletar Sucata De aço Entenderam Não tava Tendo Então Não tava Dando Eu acho Que não Precisa Da coluna Ali É só Eu colocar As viga Por cima Do telhado Que já Segura De aço Aqui Não tem Eu acho Que eu me Enrosguei Aqui Sai daqui Aqui Acho que é Material Outro tipo De material Gente Lixo Lixo Eletrônico Não tem Espaço Tô Sem Espaço Preciso De aço Pula aí Robô Ali é Lixo Eletrônico Metal 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 Aço Cadê Aço Achei Aço Tô achando Mais metal Do que É Sucata De metal Do que Aço Isso Aço Ouro Cada lixo Tem um tipo De material Esses Que ficam No chão É porque Eu não tô Conseguindo Pegar Porque Já tá Cheio Aço Eu preciso De aço Me dá Aço Aí Não há Espaço O suficiente Vamos voltar Lá Tô Coletando Mas Não tô Podendo Pegar Deixa eu Ver se Eu peguei Aço O suficiente Aqui Vai começar A escurecer Daqui a pouco De novo Tempestade Areia Aí Tempestade Areia Fechar A porta Salvou Estamos protegidos Aqui dentro Deixa eu ver Se eu consigo Fazer A Nossa Mais um Aqui Ó Consegui Fazer Mais um Ali Tá vendo Não tem Estabilidade Um saco Isso De Estabilidade Esse Ele quer Fazer Lá Pra Fora Não Quero Deixa eu Ver A Barra Pequena Sucata De Aço Não Tem Nossa Não Tem Aço E Agora Tá Tempestade Areia Lá Fora Tem que ir Lá Mesmo Mas Eu Não Tenho Espaço Deixa eu Ver Como Que Eu Faço Pra Liberar Materiais Deixa eu Ver Aqui Meu Inventário Que eu Posso Fazer Aqui Engrenagens Será que Eu posso Tipo Ah Eu posso Tirar Isso Ah Eu posso Tirar Meus Itens Aqui Ó Vou Deixar Os itens Aqui Dentro Vendo Ouro Plástico Eletrônico Engrenagens Pequenas Arame Nossa Vai ter Muita Coisa Pra Construir Sucata De Aço Engrenagens Grande Sucata De Metal Vou Deixar Isso Ah Sumiu Tudo As coisas Que eu Jogo Aqui Eu Perdi Todo O Material É Isso E Coisa Gente Eu Joguei Material Aqui Dentro Achei Que Ia Ficar Protegido Agora Qual Que é A saída Aqui Não Sei Onde É A saída Ali Ó Um monte De coisa Pra Me Coletar Ali Preciso De Aço Se Se eu Passar Em cima Pega Não Tem Que Ficar Tudo Apertando E Tá Mas Eu Não Posso Ficar Pegando Isso Aí Não Quero É Sucata De Aço Veio Aço Oro De Aço Nossa Só vem Metal Cara Acho Que Aqui Nesses Maior Aqui Aço Aqui Ó Acho Que Essas Estruturas Maior Aqui Assim Ó É Aço Parece Que Veio Bastante Aço Agora Não Muito Não Do jeito Que Eu Queria Vamos Voltar Para Nossa Base Lá Nossa Casa Vamos Construir Uma Casa Agora Gente Tá Ficando Bonito Aí Estamos Aprendendo Estamos Aprendendo Para Ver Como Que Faz A Questão Do Telhado Gente Tempo Limpo Sol Tá Começando Aquele Nascer Aí Eu Vou Ter Que Construir Um Negócio De Energia Ou Vou Ter Que Voltar Lá Trás Para Reabastecer Ó Tem Uma Nave Lá Gente Ó Será Que Essas Naves Traz Lixo É Isso Deixa Coletar Isso Aqui Para Não Perder Isso Aqui Aquela Hora Eu Acabei Perdendo Nossa Que Chato Apertei E aí Não posso Apertar Apertei Não é espaço Suficiente Tá bom Beleza Vamos lá Vamos ver o que a gente Consegue aqui Ó Consegui Colocar Tá vendo Um De fora A fora Então Vamos ver Se eu consigo Colocar Agora Telhado Não 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 Tá vendo Não Deixa Não Deixa Porque Tem Que Tem Alguma Coisa Para Sustentar Ele O Certo Seria Eu Subir Lá Em Cima Né Talvez Mas Vamos Tentar Por Baixo Aqui Mesmo Né O Pequeno Tá Eu queria Colocar Uma Coluna Ali Não Deixa Não Quer Deixar E ó Quero Colocar Uma Aqui Chegar Até Ali Deixa eu Já pegar Esse Item Agora Dá Para Pegar Não Não Tem Espaço Ainda Tô Apanhando Aqui Gente Apanhando Feio Para Fazer Isso Vamos Remover Isso Aqui Eu Tenho Que Dar Estabilidade No Negócio Para Ele Poder Funcionar Eu Não Quero Colocar Coluna Mas Eu Acho Que Vou Ter Que Colocar Coluna Eu Acho Que Vou Ter Que Colocar Coluna Aqui Onde Eu Tinha Uma Coluna Aqui Eu Tenho Uma Coluna Aqui O Onde Tinha Uma Coluna Não Tinha Não Tinha Tinha Sim Colocar Uma Coluna Aqui Vamos Ver Se Dá Para Apoiar A Barra Onde Tem A Coluna Não Não Tem Estabilidade Ali Precisa De Cinco De Estabilidade Vendo É Tudo Questão De Estabilidade Eu Não Entendo Bolufas Porque A Estabilidade Não Deixa Olha Ele Ele Quer Colocar De Lado Mas Ele Não Quer Colocar Eu Não Quero Que Coloca Assim Eu Quero Que Coloca Olha Ele Quer Colocar Lá De Lado Ele Quer Colocar Aqui Coluna Horizontal Agora Eu Acerto Colocar Uma Coluna Coluna Aqui Mesmo Mas Eu Coloquei Ali Está Deixando Onde Eu Coloquei Coluna Ele Está Deixando Vou Fazer Diferente Agora Eu Já Tive Uma Ideia Deixa Eu Ir Ali Naquele Canto Aqui Não Está Deixando Colocar Coluna Né Coluna Vertical Eu Vou Remover Aquele Remover O Teto Aqui Vamos Ver Eu Acho Que Eu Entendi Remover Esse Teto Remover Esse Teto Agora Eu Tenho Que Pegar Coluna Não Tem Material Colocar Aqui Coluna Mas Não Tem Material Bora Acha Aço 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 Será que Isso É lixo Vamos Ver O que Tem Aqui Tem Um Negócio Ali Gente Eu Estou Vendo Um Negócio Ali Se For Um Bicho Que Ataca A Gente Opa Cliquei Aqui Bati No Mouse Não Não Dá Para Tirar Isso Só Lixo De Sucata Metal Aço Olha lá Já não está deixando Cobre Vou jogar Tudo no chão Vou pegar Só Aço Interesse Aço Vai Me Dá Aço Aí Não Tem Aço Aqui Falta Pouca Coisa Para Eu Terminar Na Realidade Para Eu Bater A Missão Já Está Pronto É Só Colocar Um Container Pequeno Sucata De Metal Sucata De Metal 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 Nada Aço Nada de aço Tudo sucata De metal Ó Ó Eu já consigo Bater A missão Gente Eu já vou Fazer a missão Ó Quem sabe Me dá Alguma coisa Vou colocar Um container Pequeno Lá Só falta Isso Ó Quatro De fundação Eu coloquei Tudo Que ele pediu Para Colocar Construir Uma Base É Que ele Queria Que eu Fizesse Uma Base Pequena E eu Estou Fazendo Uma Base Grande Eu Estou Fazendo Uma Base Grande Para Depois Não Ter Que De Ampliar Depois Talvez Não Sei Colocar Um Container Aqui Seria Máquinas Não Seria Itens Base Deixa eu ver Se tem Container Aqui Dentro De Base Jogador Aqui Container Container Deve ser Para mim Guardar Material Colocar Onde 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 Eu Entrei Ali Vamos Colocar Lá No Final Lá Como Que Eu Viro Queria Virar Ele Ligado Queria Virar O Container Aqui Achei Missão Concluída Esse Container Serve Para Guardar As Coisas Será Container Pequeno Vamos Ver É Para Guardar Todo Material Ó Só que Ele É Pequeno Não Vai O Meu Armazenamento É Maior Do Que O Dele Ah Talvez Aqui Eu Vou Guardar Coisas É Materiais Que Eu Vou Usar Menos Mais Difícil De Achar Talvez Ah Tá Falando Para Me Ir Lá Ó Depois Eu Vou Terminar Aqui Minha Base Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Já Fazer Uma Viga Aqui Não Tem Aço Deixa Eu Ver Se Eu Deixei Aço No Container Deixa Ver Se No Container Tem Aço Pobre Metal Ouro Aço Aço Vai Ficar Comigo Metal Também Metal Eu Uso Bastante Metal Comigo Resistências Vai Para Lá Valde Eletrônico Sucato Eletrônico Eletrônico Também Vai Para Lá Sucata De Borracha Também Sucata De Alumínio Tá É Isso Aí Eu Posso Colocar Um Container Maior Né Aí Ir Para Um Monolito Coluna Deixa Eu Ver Se Dá Para Fazer Coluna Tá Faltando Material Ó Ele Quer Porque Quer Fazer De Lado Ó Ele Não Quer Fazer Aqui Talvez Eu Tenho Que Colocar Uma Coluna Aqui No Meio Para Apoiar Ele Entendeu Se Eu Colocar Uma Coluna Aqui Aí Aquele Lá Vai Vim Aqui Pode Ser Mas Mas Eu Não Queria Colocar Coluna Aqui Eu Consegui Fazer Sem Colocar Coluna Ó Tá Vendo Beleza Mas Eu Estou Fazendo Aos Pouquinhos Vou Pegando O jeito De Como Que Faz Ali Vamos Lá Onde Ele Pediu Para Ir Deixa Eu Fechar A Porta Aqui Para Ninguém Vim Aqui Invadir Minha Minha Casa Vamos Lá Onde Ele Pediu Para A gente Ir É Lá Em Cima Aqui Ele Agacha Aqui Ele Corre Eu Tava Procurando Botão De Correr Eu Acho Que Gasta Mais Energia Correndo Fica De Olho Nessa Energia Estou Quase Já Passou Da Metade Ó Ah Tá Diminuindo Bastante Acho Que Correr Diminui Vou Andar Estamos Chegando 250 Eu Vou Ter Que Colocar Tem Que Voltar Lá Trás Na Base Para Que Minha Energia Acabar Gente Eu Vou Por Cima Ou Eu Vou Por Baixo Ali Por Cima Vou Correr Ó Um Local Top Para Fazer A base Aqui Em Deve ter Feito Aqui Estou Arriscando Usando De correr Aqui Opa Tem um Negócio Aqui Não Não é Nada Quero Muito Aço Para Terminar De Telhar Minha Minha Base Preciso Muito De Aço Ó Eu Estou Achando Que Essas Sucatas Aqui São Um Negócio Diferente Ó Ó Dá Impressão Que É Um Meio Que Diferente Engrenagens Pequena Metal Metal Bomba Quero Aço Pobre Nada Nada De Vou ter Que subir Ali Hein Ter Que subir Aqui Essa dica Aqui A ponte Da entrada Desabou A construção Da estrutura Será necessária Para conseguir Ah Agora eu vou ter Que fazer Essa ponte Aqui Gente Ó Eu vou ter Que construir Essa ponte Aqui Ó Tá vendo Agora eu vou Precisar De aço Também Ó Pra fazer Essa ponte Aqui Ó Tá vendo Eu vou Precisar Colocar Viga Pra poder Fazer Fazer Isso Aqui Gente Mas vai ser Pro próximo Vídeo Aí Gente Galera Tô Encerrando Aí Obrigado Você Que ficou Até Agora Comigo Aí Valeu Valeu Demais Obrigado Você Que deu O suporte Aí Se vocês Quiserem Que a gente Continua Aí É só Deixar Like É só Deixar Nos comentários Eu vou Indo Galera Tudo de Bom Até Mais Tchau Pisso Amo Tchau